Em fervente oração, vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só pode excluir o que estás a pedir Quando tudo deixares maldar Quando tudo perante o Senhor estiver E quando vencer, Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares maldar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo São o que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares maldar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o ser, Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares maldar Se orares, porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Tudo, 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 deixando Tudo, tudo, deixando Não estar Quando tudo perante o Senhor estiver E quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo perante o Senhor estiver Ele encontrar Ele encontrar Só então há de ver Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo perante o Senhor estiver 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 E todo o meu ser Ele controla Só então há de ver que o Senhor nem florei Quando tudo deixarei falar